É dá-me lhe tu e meu rosto chegue-se. Diga-nos a sua opinião nos comentários, lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião, ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Mesmo que Ira não se lembre de nada, ela quer ficar com o Rum. E ele afirma isso claramente. Ele pergunta ao Rum porque fazemos tudo juntos e não dormimos juntos. Ira esquece que ela foi uma escrava no passado. Seu passado é sombrio e na verdade Rum quer que ela esqueça esse passado completamente, mas Ria não pode esquecer o passado. Orum acha que é muito cedo para explicar as coisas a Ira. Ele quer que ele se lembre. E é por isso que ele deixa suas perguntas sem resposta. Orum não sai do lado de Ira nem por um momento, mas ainda é valioso para ela. Dormir juntos à noite significa estar mais perto, Ira. Orum não aceita isso porque tem medo de se arrepender quando se lembrar. Dá-lhe algum tempo. Segundo o médico, Ira vai se recuperar em breve e não há necessidade de pressa. Ira e Orum conversam antes de dormir à noite. E Orum agora quer beijar Ira, sua esposa. Ele se aproxima dos lábios dela. Ira também não se conteve. Ele pensa, porque os maridos e as esposas deveriam se conter. Ele também quer que ele e Orum tenham boas relações de agora em diante. Ira e Orum estão lado a lado no final. Quando Ira acorda de manhã, ela vai para a cozinha. Orum vai até ele e diz que todas as manhãs deveriam começar assim. Ele acrescenta, você é tão linda nesta arte. Ira pergunta porquê. Ele diz a Ira, que o sorriso nunca saia do seu lindo rosto. Ira também fica tímida e sorri. O que vai acontecer? O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Fique ligado pessoal para mais detalhes. Deixe nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva nos comentários e continue nos assistindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Aproveite para assistir. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Antatsoites friar no. Yes, life isbade, butiras most trusted piopliave al sudone erarm. Ante zivils do not chanjaniting. Forira, ivriona intepast isbade and most liave ter livres. Andira cumastuterraus ofone ofera cointances. Knocs and door. Orum folos imbicar. Um isto isperson? Willetac ira uma? E is surpreseto se a ira at the door and says ira. At that moment, ira luokzat urum. Orum luokzat invarissa delibut can't do anything. Willira cambergo? Willurungu? Will I wait for ira? Andil, oujda assim me garminja. Biraz onja basana gelene gordun. Olmaz. Hira has left the mansion. He left without even taking his belongings. He was very angry during this process. Hira is very angry with Orhun. Orhun is over for him now and he decided that he could not stand in the mansion and be his slave. He risked everything. He has no one and he is nothing. The only thing that happens is his true personality. Since he is always seen as a slave and excluded in this mansion, he does not even want to stay there anymore. He loves Orhun. He is with you because he truly loves you. Although Orhun wants to be with him, this wish of Orhun will never come true. And Hira is attacked outside. Orhun wonders where he went and follows him. And the man wants to trap the Hira you know behind the tree and catch him. And Hira is very scared. He asks for help, the person who comes to him at that time is Orhun. How will Hira understand that Orhun loves? Orhun actually did it because he loved him very much and didn't want him to leave. He says I will not come home with you. Orhun follows him. He says you just saw what happened to you. He says I can't leave you. But Hira is determined. He will not return home. Orhun follows him by car. Hira doesn't even want that. He will no longer return to the mansion. Will Orhun turn back from his decisions? What will happen in the next chapters? Will Orhun and Hira be the same as before? If you're looking forward to the other episodes, don't forget to like and follow everyone in the mansion. Orhun and Hira love you very much. Hira love you very much. Hira love you very much. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Mesmo que Hira não se lembre de nada, ela quer ficar com Orhun. E ele afirma isso claramente. Ele pergunta a Orhun porque fazemos tudo juntos e não dormimos juntos. Hira esquece que ela foi uma escrava no passado. Seu passado é sombrio e na verdade Orhun quer que ela esqueça esse passado completamente, mas Rhea não pode esquecer o passado. Orhun acha que é muito cedo para explicar as coisas a Ira. Ele quer que ele se lembre. E é por isso que ele deixa suas perguntas sem resposta. Orhun não sai do lado de Ira nem por um momento, mas ainda é valioso para ela. Dormir juntos à noite significa estar mais perto, Ira. Orhun não aceita isso porque tem medo de se arrepender quando se lembrar. Dá-lhe algum tempo. Segundo o médico, Ira vai se recuperar em breve e não há necessidade de pressa? Ira e Orhun conversam antes de dormir à noite. E Orhun agora quer beijar Ira, sua esposa. Ele se aproxima dos lábios dela. Ira também não se conteve. Ele pensa, porque os maridos e as esposas deveriam se conter. Ele também quer que ele e Orhun tenham boas relações de agora em diante. Ira e Orhun estão lado a lado no final. Quando Ira acorda de manhã, ela vai para a cozinha. Orhun vai até ele e diz que todas as manhãs deveriam começar assim. Ele acrescenta, você é tão linda nesta arte. Ira pergunta porquê. Ele diz a Ira que o sorriso nunca saia do seu lindo rosto. Ira também fica tímida e sorri. O que vai acontecer? O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Fique ligado pessoal para mais detalhes. Deixe nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva nos comentários e continue nos assistindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Aproveite para assistir.